Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nesse dia que eu trago para vocês é a Shiba Inu e como eu transformei em R$80,00 em quase R$500,00. Claro que foi em um longo tempo de espera aí também, claro, para quem sabe a Shiba Inu depois de... Eu comprei em agosto do ano passado, em 2021, depois de 6 meses, ou depois de 6 meses, ela começou a crescer. Então vamos ver aqui o gráfico. O mercado está em queda, mas ela também está voltando aí um pouco, né? Nos últimos 7 dias aí também. Ela caiu bastante até nos últimos 7 dias. Nesse mês aí ela se manteve estável até. Ela está em cima aí do topo, né? Quase em cima do topo aí anterior. Já nos 3 meses aí, é, deu uma bastante caída. Então, foi aqui nesse ponto aqui que eu peguei quase R$500,00. Vamos ver. Isso mesmo. Já em um ano... Deixa eu ver aqui. Eu comprei pelo mês 7, mês 8. Ou seja, eu comprei aqui. E logo depois teve essa grande alta aqui. Então, no caso, foi aqui que eu peguei bastante. Então, vamos fazer uma cálcula aqui, né? Eu comprei R$80,00 na época. Cerca de R$80,00, R$100,00 na época. Vamos ver quanto é que estava valendo nesse pico aqui. Eu tenho cerca de R$2,003,008,00, né? R$741,00, acho que é R$2,00,00, né? Ou R$2,00,00 de modo, não sei. Vamos ver lá. Então, só nesse topo aqui ela cresceu R$80,00, vai para R$10,00. Ou seja, só aqui ela cresceu mais de 100 vezes o valor que eu depositei. Mais 100 vezes, vai para até 200 vezes aí o valor que eu depositei. Então, se eu tivesse pegado aqui nessa época, eu ficaria em torno de... R$900,00. Eu transformei isso em cerca de R$80,00 em quase R$1,000,00. É claro, né? Eu não tirei aqui nessa época porque eu achei que ia crescer mais. Então, logo depois eu vi as baixas aí do Bitcoin, né? Isso está agitando aí ao preço. E agora também com a tensão da Rússia aqui. Mas ainda assim, ela está se mantendo estável. Ela está aqui, ó. Então, ela está se mantendo estável e abaixo desse valor aqui. Ela não está na caída aqui. Ainda assim, eu estou no lucro porque eu estou com cerca de R$70,00 aqui. Nesse topo aqui eu estava com R$80,00. Então, se voltar aqui para esse topo novamente, eu já vou querer tirar, é claro. Dessa vez eu tiro. Ou então, é claro, se eu souber que vai chegar a R$1,00, né? Se passar a suspensão aí da Rússia e da Ucrânia, né? Isso. Já sabemos aí que vai chegar a R$1,00. Aí sim eu posso até pegar. Inclusive, o mercado está afonso dessa moeda aí, ó. Várias notícias aí. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, né? Para não perderem os próximos vídeos. É claro que toda vez que tiver alguma notícia sobre alguma moeda que eu tenha aqui, eu também vou trazer. Porque vocês querem saber. Eu também, é claro, que eu também sou investidor. Tenho cerca de R$3,00 investidos aí em algumas moedas. Inclusive, algumas até que eu ganhei de graça. Então, se vocês quiserem saber, é só se inscrever no canal. Eu espero vocês aí no próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal. E aí E aí E aí